Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga Vamo lá Ahn, arma nova, opa Aí sim Tá, entende já Segura o X para trocar Ahn, legal Tá bom, tá bom, desculpa, eu preciso O jogo não deixa eu me mexer se eu não trocar de arma Tô apertando o X, caceta Ó lá Pronto o jogo, me ensinou já, obrigado Peguei um pedaço de pau Aí sim Pedaço de pau com quatro barras Melhor desligar isso aqui Ah, eles são cegos, né? Se eles são cegos, isso aqui não faz diferença, né? Se bem que Se você for pensar, tecnicamente Se eles se movimentam só pelo som De ver influenciar porque Deixa eu ficar quieto Aqui tem o som da... Som da... Som da vibração da luz, né? Da lanterna Tá, você consegue Você estrangula esses bichos? Sério mesmo? Opa Tem dois lá Opa, tem três lá Ih, rapaz E agora? Nossa Mas tem uns Tem uns que tão mutando ainda Você viu? Tipo Vamos lá, vamos lá Seus trouxas Ih, caramba Tem um monte, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Devagarinho É tenso Pô, da hora Conseguiram fazer o bagulho Ser tenso de verdade Ah, legal Todos os itens aqui Tô cheio Ih, rapaz Que cagaço Tenso, tenso Da hora, cara Vou jogar lá, ó Como é que eu não sei Se só ele vai ouvir, né? Olha o bagulho rolando aqui Que massa O quê? Vai, vai Vamos Come isso aí Porrada Pô, eu consigo Bater nos bichos? Tá, pode descer Porra, o bicho é muito Foda, o Joel, cara Cê é louco Tô impressionado Muito obrigado Eu também tô impressionado O cara desceu na porrada Os bichos, tá ligado? Cê é louco Muito macho Eu achei que eu ia morrer Não O cara é macho De verdade Essa Por isso que ele tem Essa barba da hora Rapaz Vamos lá Vamos subindo Provavelmente pra cá, né? Mais um corpito Vamos lá Puxar Tô pesado, hein? Vai, 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 vai Acabou? Travou? Não consigo sair daqui Vai, Tess Anda Ah, tá Ah, é óbvio, né? Porque o prédio Ah 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 Ah, massa Massa, massa Massa Inteligente Da hora, da hora Gostei Água Precisa tomar água também? Caramba, é nesse nível Estamos bem É nesse nível de sobrevivência? Tem que tomar água Caraca Vamos passar por aqui Muito tenso Não, isso que é o começo do jogo, né? Aqueles bichos ali São os primeiros que eu enfrentei, né? Certeza que vai ficar bem mais difícil Da hora Estou curtindo O gameplay Ah O que eu faço com isso aqui É que Tipo, dou uma balançada nas baterias Pela Pela voltar a funcionar Que bosta Só acredito Vendo Já se viu Santos aqui Nesse mundo Rapaz Olha o corpo ali Eles não estão nem aí Com os corpos, né? Ô, caramba Vamos fazer isso Vamos lá Eu vou na frente Porque eu sou fodão É, mas E aqui E agora? Pra onde é que eu vou? Se eu cair aqui Eu voltei, né? É, então Burrice Sobe aqui Calma Ah, acho que é aqui, ó Não? Ah, é aqui? Nossa Muito burro Vamos lá Ah, é pra descer, né? Por aqui Vamos lá Pega mais umas paradas Deixa eu ver Tem alguma coisa pra construir? Como é que faz pra construir mesmo? Eu não lembro Como é que faz pra construir, mano Ah, tá Lembrei Construir mais um kit médico, né? Sempre bom E mais uma Mais uma faquinha Vamos lá Ai Nada Pegar uns Os pregos Ah, legal Ele tá andando devagarinho Vai dar merda, né? Ó Tá vendo que ele tá andando devagarinho? Olha a manga dele Vagalume Ih, rapa Molotov Espero que tenha alguém vivo Tá Entendi já Pode aguardar esse coquetel, hein? Vamos já fazer outro, né? Beleza Sempre bom estar pronto Tem alguma coisa aqui Deve ter alguma coisa aqui, né? Tem um espaço pra eu entrar E aí E aí Vindo Olha só Os instaladores conseguem Ouvir Quando você está Agachado Mova Erle de leve Para se mover em silêncio Se você for ouvido Espere até que Se segure o andar Tá Eles conseguem me ouvir Quando eu tô Agachado? Ih, rapaz Tá, eu não tô entendendo as coisas, mãe Foi psicótico ali Ih, rapaz Ih, rapaz Nossa, eles não tem tipo Caminho próprio pra ir Eles são meio maluco Essa barulhada toda Eles não ouviram Melhor pra mim Vamos lá Ah, agora eu entendi Você viu que aquele ali Não podia Tipo, sufocar, né? Só pude sufocar o outro Só pude sufocar esse Que Que tem Que não tá tão Desenvolvido ainda, né? Da hora, mano Da hora Legal esses detalhes, cara Pô, ajuda pra caramba No gameplay, né? Muito massa Muito bem pensado Isso é da hora Papel Bilhete para Derek Vamos lá, Lida O Derek da Livraria Está deixando a gente Usar o cofre Quando você fechar a noite Coloca minhas coisas lá 3, 43, 78 Cadê o cofre? 3, 43, 78 Ué Ah, mas é o Derek De outra loja, né? De que loja que é o Derek? Da livraria Tá, beleza Deixa eu ir na livraria A gente dá uma olhada Ih, rapaz Tem que ir bem Devagarinho Que isso? Por que que antes eu conseguia bater no bicho E agora ele me mata de primeira Não, não, não Sem sentido isso Isso não fez sentido Tem que ter uma consistência, jogo Na frente, mina Tô Facada Vamos lá Pegar o bilhete do Derek Lá de novo Bem, devagarinho Sente a gás Estrangula Perna da Ellie Travando ali Para Vamos lá Sai daqui Vamos embora Eu fui seguro Ali Aquela hora Porque, né Depois eu dou uma porrada no bicho E o bicho, né Morre, né Tranquilo Suave Não Bom saber Não Precisa, né Tentar dar uma volta Os caras conseguiram deixar o jogo tenso pra caralho Ainda mais agora que eu sei Que os bichos Me matam em um hit Tá ligado Então, tipo Tem que prestar Bastante Atenção Ah, tem um bicho aqui Ah, tá aqui o cofre Vamos Morreu Tá, mas esse não é o cofre Da Esse é o cofre Não é o cofre Esse, né O Derek da livraria Está deixando a gente usar o cofre Esse aqui não é uma livraria Isso aqui é uma lanchonete Então, de certo Não é esse cofre aqui Caralho Que tensão da porra É, então não é essa aqui não Não é esse cofre não, hein Eles estão fazendo isso só pra... Certo, eu vou tentar abrir Vai disparar alarme E vai dar merda, né Porque isso aqui não é uma livraria É Ou é É, é uma livraria Tava escrito É, tá Whatever Qual que é? 3, 43, 78 Tá, vamos lá Ah Tá bom, então Achei que eu ia precisar Botar o código Alguma coisa Não, não precisa não Tá de boa E agora, rapaz? Será que eu consigo jogar lá? Ah Que tensão, cara Pronto Sinceramente, eu acho que eles deveriam ouvir esse barulho, né Vamos fazer mais umas facas Tô vendo que faca vai ser importante pra um caceta, né Vambora Ah, beleza Vamos entrar nos lugares pra pegar item Eu sou chato Rapaz Aqui Já tenho vida Nada aqui Nada aqui Só entrei É um bom lugar pra se esconder, né Por aqui Estamos quase fora Vamos Merda Toma Pronto Quero o tijolo Ué, e agora Eu gastei o bagulho Porta fechada Ah, não Tem um bagulho ali, ó Ah Ufa Achei que eu ia ter que ir pra outro lugar A gente tinha gastado só o bagulho Não, tinha Tinha que ir pra cá Ah, legal Pouco barulho que ela fez Fraco do barulho Não precisava, né Caraca Minha nossa Conseguimos mesmo É É Jesus, que tensão Mais ou menos, né Gostei dele Gostei do Joel É isso aí Nilismo na veia